Isso foi uma experiência, uma vibe que não dá pra descrever. Fala rapaziada, suave mano, Smog na voz, trazendo mais um vídeo pro canal Alpha Miners aqui com o Iron, dá um salve, Iron. Fala galera, beleza? Tamo aqui no canal Alpha Miners e pode falar o que aconteceu aí, Smogão. Mais uma vez, rapaziada. Mano, o negócio é o seguinte, o Orochinho reagiu ao nosso vídeo do remix do Felipe Neto, mano. Na live dele, a gente pegou, clipou. Vamos passar o vídeo pra vocês aqui, tá muito engraçado, pô, Orochinho é engraçado demais, não dá, mano. E pô, muito, muito, muito bacana isso daí, a gente tá muito feliz. Pô mano, o que você tem a falar sobre isso, Ayrão? Pô cara, foi muito legal, mesmo assim, tipo, eu dei muitas risadas assistindo o vídeo dele, porque ele tava um pouco alterado, velho. Mas aí vocês assistem o vídeo pra ver como que ficou, mano. É isso, rapaziada, eu espero que o Orochinho não reclame, a gente tá postando, né, pô, a gente ficou muito feliz, tá vindo compartilhar com nossos subs. Muito, muito obrigado, Orochinho, muito obrigado mesmo, deixa seus agradecimentos, Ayrão. Pô cara, valeu mesmo aí, Orochinho de coração, foi muito legal mesmo pra você assistir aí. Eu vi também que no chat curtiu bastante, então, pô, fico muito feliz também. É isso, cara, eu acho que vocês querem assistir o vídeo, né? Bora lá, rapaziada, vamos passar, muito obrigado pela moral, Orochinho, e vamos que vamos. Mano, se inscreva no nosso canal e deixe o like que os conteúdos não param, rapaziada, tamo junto. Fiquem com a reação. Reage ao remix do Felipe Neto usando o CR, te ativo, claro, se tu quiser. Com certeza, amigo, você tocou num lado meu que com certeza eu quero ver isso que você mandou. Alpha Miners, vocês conseguem ler isso? Pera aí, deixa eu ver se eu tô na frente. Alpha Miners, tá aí uma coisa que não combina. Olha a imagem saindo e o PNG desse A ficando pra trás. Ficou pra trás, amigo. Oh, manica, eu, eu ali! Sou eu! Felipe, você tem essa casa no modo criativo. Como ouças, como ouças perguntar de existir? Tomou na Javiraca. Tomou um exposed por usar criativo no Minecraft. Eu não sei quanto tempo a carreira do Freak, mas vai durar mais que isso. Tomou na Javiraca. Mas ele é empreendedor, ele pode usar o CR, ele é de criativo. Eu não pode, cara. Nem se viu o Gates. Jogar Minecraft, ele pode jogar o criativo, quebra o chão. I'm vibing. Dog. Mas eu assisti mais além. Eu vim mostrar todas as vezes que eu sou o City e tolice a série. Criativo. Depois de dominar o cavalo, o Felipe me dado um tom pra casa e nem tu. O cara tá chorando pra dentro, velho. Olha isso. É um remite de choro. Frita, porra. Eu não sei quanto tempo a carreira do Freak vai durar mais que isso. Mas eu assisti mais além. Eu vim mostrar todas as vezes que eu sou o City e tolice a série. Criativo. Depois de dominar o cavalo, o Felipe me dado um tom pra casa e nem tu. Criativo. Criativo. Uma vibe que não dá pra descrever em palavras, vou dizer pra vocês. Uau. 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 Então, pessoal. Então, pessoal, vocês assistiram e é agora. Foi muito bom, Ismaug. O que que tu achou, velho? Mano, eu tô achando o bico. Foi uma experiência incrível. Algo interessante. Criativo. Muito bom, velho. Oroxinho, mano. Qualquer coisa, eu dou risada. Até a hora que ele falou lá da PNG da nossa intro, eu achei o bico, velho. E, mano, assim, cara, eu tô pensando seriamente em mandar o vídeo pra ele quebrando um bioma inteiro com árvores, tá ligado? O que que tu acha, velho? Seria bacana, mano. Se ele reagisse, seria muito, muito bacana. Mas será que ele ia ficar impressionado? Ele não joga muito Minecraft? Ah, mano, acho que seria muito interessante. Então, vamos ver aí como que vai estar esse vídeo. Vamos mostrar pra ele o que realmente é uma coisa humanamente impossível. Exatamente, gente. Muito obrigado aí a quem assistiu. Um forte abraço a todos. E é isso, mano. Foi muito legal mesmo. De coração, Oroxinho, valeu mesmo. Reforçando aí o agradecimento. E é isso. Um forte abraço. Falou! Falou, família.